Música Novinha safadinha senta na pica gigante Novinha safadinha senta na pica gigante Vê se não arrega, tá toda confiante Quica, senta, pula na minha rica gigante Vem com a perereca, vai com a perereca Que porra de mina é essa? É o maníquio, mas a teca Abre a sua cena que eu vou te passar Conto a louca, cê caiu Fode, vem mais rápido e me satisfaz Senta, 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 senta na rica gigante Gente, gente, sobe no talento, mostro que tu é capaz Senta, 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 senta Senta, 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 senta Novinha safadinha, senta na pica gigante Vem se não arrega, tá toda confiante Quica, senta, pula na minha pica gigante Vem com a perereca Cai pra perereca, que porra de mina é essa? É o maníaco da chateca Abre a sua cena que eu vou te passar Conto a, conto a, conto a, conto a Cê caiu forte, vim mais rápido E me satisfaz, senta, 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 senta na pica gigante Se sobe no talento, mostra o que tu é capaz Se sobe no talento, senta, senta na pica gigante Tosta, tosta Adorei, adorei 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 Adorei